Olha que sapeca gente, olha Vai lá conhecer os cavalos, vai lá, vai Sky Vai lá conhecer os cavalos O bichinho tá bravo viu, quase que tem... O nin dele tá ali ó Sai, 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 sai Eu vou no nin, vou no nin O nin dele tá ali, eu não vou estragar o nin dele Corre, corre, corre A princesa voltou O Léo tava sem Instagram, até você perdeu seu Instagram Léo? Mano, é o seguinte, o meu Instagram, ele foi bloqueado, foi desativado Me manda imagens E aí, manda imagens, manda imagens porque eu não tô acreditando mano Tem outro Instagram rapaziada O Instagram do Léo é arroba Não, tá aqui ó Léo Ruiz, Andalai Reserva Isso, é igual o que tava antes, só que Andalai Reserva Segue lá, eu tenho 600 seguidores Segue aí Segue aí, segue aí Vamos bater mil inscritos, mil seguidores Vamos galerinha Meus amigos Voltei pro Instagram Seguinte rapaziada Mano, fiquei um tempinho sumido Mas agora, esse aqui é o meu Instagram oficial Só pra mim ficar mais pertinho de vocês Tô ó, há mais dois meses esperando o meu Instagram oficial voltar E até agora nada a nada Então mano, decidi Mano, tirar uma foto agora, colocar uma foto nova Criar um Instagram novo e Vida que segue Porque não dá pra ficar esperando a vida toda o Instagram Liberar nosso Instagram oficial Então mano, quem curtir de verdade Segue aí Mano, os moleque aqui da casa Daqui a pouco já vai avisar vocês Até porque Não tem como avisar ninguém Que ninguém me segue até agora Mas já já vocês vão tá sabendo Assiste os stories E mano, eu não tenho mais nenhum outro Instagram É só isso, tá? Criaram vários fakes, várias coisas Mas tipo, eu nunca tive outro Instagram Se você já falou alguma coisa que se passou por mim É mentira Demorou rapaziada? Esse aqui sou eu E eu nunca tive outro Rapaziada, é o seguinte Mano, o Leozinho tá de volta no Instagram Chama fi, chama, chama Voltei meus amigos Voltou, só que infelizmente Ele não voltou com o Instagram oficial dele Aquele de 2 milhão Ele criou um Instagram Meio que um reserva Até que ele voltar né Porque a gente não sabe quando que vai voltar Tá tempo indeterminado Até ele tá aparecendo aí ó Léo Ruiz YT Reserva Mano, eu cansei de ficar esperando o Instagram Liberar nós pra eu ter Instagram Daí eu catei, criei um novo E segue o baile mano Segue o baile Vida que segue Então ó, esse daqui é o novo Instagram do Léo Vai lá, segue ele Enche o saque Vamos tumultuar isso Vamos tumultuar mano Eu quero marcar o seu Eu quero marcar o tio Eu quero marcar o Renan Ele tipo gosta de zoar, tá ligado? Eu vi essa Instagram Mano, não zoa Não sei se eu tô sem Instagram nenhum Mas o Instagram É então Vai te zoar no Instagram Então ó, ainda no Instagram dele mano Vamos tumultuar tudo aqui ó Se foda Uhul Não mulecada Olha quem voltou Depois de um tempo apareci Mano, hoje graças a Deus um cara Acabou com a saga do Léo assim Eu mesmo Eu mesmo acabei Tava demorando Mano do céu Ó, eu decidi Decidi Desistir Do Instagram Mano do céu Que burocracia velho Nossa, meu Instagram não voltou Quer saber? Criei outro É mesmo É só seguir rapaziada Quem queria criar Instagram ó E qual que é seu perfil aí pra me deixar aí pro povo Mano, é Léo Ruiz Y1T Reserva Chama Chama aí Só clica aí mano Fala gente, muito boa tarde Chama quem voltou Tô aqui com o meu primão É o seguinte Quem não sabe O Léo perdeu o outro Instagram dele E agora ele criou um novo Criei Tinha muitos fakes aí Não era o Léo Não Agora é oficial Esse é o novo Instagram do Léo Esse é real oficial rapaziada Quem quiser realmente me seguir Não cair em fake nada Tá aparecendo aí Léo Ruiz Y1T Como chama no final? Reserva Reserva É, esse aqui que tá passando Eu tô com esse Bora Segue ele lá rapaziada Valeu gente Tamo junto Manda T horror T柳 T T Prick-ted, fixed upon the web I need to kick the habit that my mind is breathing in Break out, I've got to see Spent all my life holding all of it closely I played it in a sense, a feel of discontent I'm finally facing it all, fearless I'm finally facing it all, fearless